Mazu, Mazu Mazu, Mazu Mazu, mazu Mazu, mazu Eu danço engraçadinho Mazu, mazu, mazu Eu o deixo na roda Mazu, mazu Eu o deixo na roda Mazu, mazu, mazu Para dentro, para fora Mazu, mazu Para dentro, para fora Mazu, mazu, mazu Eu abraço a janela Mazu, mazu Eu abraço a janela Mazu, mazu, mazu Eu lavo essa janela Mazu, mazu Eu tiro o companheiro Mazu, mazu Eu tiro o companheiro Mazu, mazu, mazu Eu danço engraçadinho Mazu, mazu Eu o deixo na roda Mazu, mazu Eu o deixo na roda Mazu, mazu, mazu Mazu, mazu, mazu Mazu, mazu Ora vai chegando Chegando até chegar Ora vai afastando Ora vai afastando Ora vai afastando Até afastar Ora vai abaixando Ora vai abaixando Abaixando até abaixar Ora vai sentando Ora vai sentando Ora vai sentando Até sentar Ora vai deitando Ora vai deitando Vai deitando até deitar Ora vai rolando Ora vai rolando Vai rolando até rolar Ora vai dormindo Agora vai dormindo, vai dormindo até sonhar Periquito Maracanã, cadê a sua iaia? Periquito Maracanã, cadê a sua iaia? Faz um dia, faz um ano que eu não vejo ela passar Faz um dia, faz um ano que eu não vejo ela passar Ora vai chegando, ora vai chegando, ora vai chegando até chegar Ora vai afastando, ora vai afastando, ora vai afastando até afastar Ora vai abaixando, ora vai abaixando, abaixando até abaixar Ora vai sentando, ora vai sentando, ora vai sentando até sentar Ora vai deitando, ora vai deitando Vai deitando até deitar Ora vai rolando, ora vai rolando Vai rolando até rolar Ora vai dormindo, ora vai dormindo Vai dormindo até sonhar